Claramente isto é uma resistência do papel, de sair do papel para o digital. É um pouco o que já falámos aqui também. Mas ainda estão a apanhar papéis, claramente. Eu acho que isto tem muito a ver com o mindset que vem de trás. Às vezes digo isto, mas há um old school que não fez esta transformação. Isto vem de facto das direções que estão atrás dos jornais, das revistas e não fazem isto. Não fazem esta passagem e mais, não vão explorar outros modelos de negócio que até já estão... Às vezes nem é preciso inventar, são coisas que já estão a funcionar. E simplesmente pegar naquilo e fazer um pouco mais e já se está a fazer diferente. Portanto, acho que ainda não está esta viragem, mas é inevitável. Nós conhecemos outros meios que acabaram. O Semana Informática acabou e era um dos meios com mais importância a nível dos IT em Portugal. Portanto, não fizeram a transição para o digital e acabou por terminar. E o que é certo é que hoje em dia um meio digital aparece assim, rapidamente e já com não sei quantos seguidores. Portanto, tem que haver essa transformação digital, lá está, em que se calhar só há pequenas pecinhas, mas que ainda não fazem a diferença para se juntarem e para fazer a figurinha total. E isto é uma coisa que os dias estão contados. Portanto, o papel... Ainda há muitas pessoas que eu ouço, muita gente até do digital, que são conhecidas em Portugal e que tu vês, que dizem, eu ainda gosto de ler um livro, eu gosto de ler um livro, eu gosto do papel, eu gosto de não sei o quê. E o que é que isto tem a ver com a forma que depois do lado emocional, não é? O tocares, o cheirares, é uma coisa que é uma experiência que te dá. É a mesma coisa que tu ies ao Porto, eu vou à Livraria Lelo, eu mesmo que não vá comprar, eu vou à Livraria Lelo. O que é que isto quer dizer? E, no entanto, eu sou super defensora do digital. Mas, de facto, há coisas que ainda me sabe bem, se calhar sentir o papel, sentir o papel, cheirar o papel. E isto acaba por ser aqui um pau de dois bicos. Como é que é alguém que faz a transformação digital, mas depois tens o outro lado que não te consegues despegar? E eu acho que é difícil despegar-te, não é? Porque o lado digital, tu consegues, ao leres um texto, se calhar estás a ler um artigo, não tens tanto o lado emocional, mas se tiveres a consumir no digital um vídeo ou um podcast, já te dá o outro lado emocional, porque tens, ou tens a pessoa, ou tens uma voz, ou tens, portanto, estás a ir buscar outros componentes do teu cérebro. E o papel ainda te dá isso, não é? Às vezes, eu não sei se já tiveste esta impressão de chegares e sentires aquele cheiro da tua infância, de um papel ou de uma borracha. E isto é uma coisa que te mexe cá dentro, não é? E o digital não te dá isto. Não tens pessoa, tens que sentir, tens que manusear. E, portanto, eu acho que ir buscar o bom dos dois mundos é que é o segredo. E que, para cada um de nós, é diferente. Porque o meu equilíbrio, para mim, é um equilíbrio para mim, não é para ti. Portanto, há pessoas que funcionam a ler bem, até no telemóvel. Eu não consigo. Eu não consigo estar a analisar um documento no telemóvel. Consigo analisá-lo no computador, não preciso de imprimir, não preciso ter o papel, mas não o consigo analisar no mobile. Portanto, isto já vai depender depois de cada um, não é? Eu conheço pessoas que conseguem editar Excel no telemóvel, no iPhone. Eu não consigo. Não consigo mexer com isso. Agora, consigo realmente ler mails, consigo ler artigos, mas depois, analisar um documento maior, eu não vou conseguir. Já faço no computador. Portanto, isto depois difere de pessoa para pessoa, e o que é que a pessoa realmente sente e o que faz sentido aqui do teu perfil. Mas, claramente, é um equilíbrio cada um que tem que ter este desafio de arranjar o seu equilíbrio e buscar o melhor dos dois mundos.